Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição, protegei todos vós. É muito simples se conectar ao mais alto, é muito simples conseguires a graça maior das intempérias que estáis a enfrentar. O difícil são os irmãos silenciarem a alma e o coração, para que possa criar condições para que essa grande falange de luz possa ajudá-los. Muitas vezes os irmãos são pegos a trair o sentimento do amor. Cegando-os pelas raivas, pelas tristezas, por acharem que esquecidos estão. Perdurando assim, as dificuldades que encontram-se. Quando se pede silenciar a alma, eleve o vosso coração a Deus, a Nossa Senhora. É para que os irmãos possam criar as condições para poder receber o auxílio de qualquer ordem. Saúde, físico, trabalho, familiar. Afastamento de cargas energéticas difíceis de se dissipar, pela ignorância ou até mesmo pelas dificuldades que cegam a resposta curta que se encontra às vossas frentes. Pois, primeiramente, cuide do vosso lar, proteja-o, por mais simples que seja, de um castelo ou chopana, Zélio por este, pois é o vosso porto seguro, aonde lhe protege do frio, do calor, Aonde, aonde, tu se refaz através dos sonos, a vossa fortaleza. E lá, sempre deve ser elevado o nome do nosso Senhor, substituindo sempre, por muitas palavras tristes, sentimentos adormecidos, Que quando ali são proferidas, afastam os filhos, do amor do nosso Senhor. Muitas vezes, quando acompanhamos os consulentes que acabem, observamos as dificuldades que se encontram, Para adentrar aos lares, rachaduras gigantescas, trazendo um desequilíbrio da mente, um desequilíbrio espiritual, Um desespero que sufoca os irmãos, pois, estão desesperados. Quando os guias espirituais, se comprometem no auxílio, Um grande movimento espiritual se faz, para poder acudir e ajudá-los, Estimulando aos estudos, estimulando a prece, ao zelo no vosso lar, O cuidado com a família, o cuidado com o corpo físico, o corpo espiritual, Justamente para que os irmãos, não estejam a cair, Nas armadilhas espirituais, dessa e de outras vidas. Digo isto, pois, a encarnação, é a oportunidade única, De atenuar e acertar, os erros de outrora, e do presente. Com a sabedoria do nosso Senhor, Que permitires cada um de vós, Reencarnastes com os mesmos que aquele um dia, Tu se comprometeu, Tu acertou, Tu errou, Para que nestas vidas, Possam melhorar, Possam iluminar, A vossa jornada. Mas muitos irmãos, Ainda, em virtude de invejas, Imprudências, Invigilâncias, E até mesmo, A falta de humildade, Não pensam, No coletivo, E muito menos, Aqueles que, Ao vosso lado está, Expressando as suas vontades, Expressando o vosso querer, A qualquer preço, Deixando sempre de lado, A vossa parte com Deus, Aproveitem filhos, A nova era do ser espiritual, Aproveitem filhos, Aos olhos dos cegos, Ou aqueles que possam ver, Os espíritos, Atuando por vós, Entre vós, Cirurgiando, Retirando os miasmas, Fluidificando as águas, Falando de amor, Não trazendo, Não trazendo a divisão, Pois, A divisão, É das sombras, Para poder reinar, Acredite em vós, Segure firme, Na mão sacrosanta, Do cordeiro, O Cristo, Para que vós, Não erres mais, O vosso caminho, E possa, Se libertar, De todas as arforjas, De todas as doenças, De toda aquela, Ignorância, Que acumula-se, No vosso coração, Qual é o vosso pedido? Qual é o vosso segredo? Aonde queres chegar? A confidência do pedido? A sinceridade no sentimento? Será a oportunidade, Para que? Os filhos, Sequem as lágrimas, Dos rostos, E com isto, Alegria, Retorne, Para a vossa felicidade, Para a vossa libertação, Desde já, Vai mentalizando, O vosso pedido, Não tenham pressa, Não se preocupem, Quanto mais tempo, Dentro de uma casa de luz, Estiverem, Os maiores beneficiários, Serão vós, Pois, O auxílio, É feito pelos espíritos, Desencarnados, A impaciência, A inquietude, Que se encontram, Muitas vezes, Irá apenas, Dificultar a vós, Pois, Uma luta, Muito grande, Espiritual, Está acontecendo, Pois, Muitos espíritos, Conectados, A vós, Estão ali, Desesperados, Para não lhe darem, Paz, E pacientemente, Os pretos velhos, Caboclos índios, Baianos, Guardiões, Fazem uma grande, Redoma de luz, Ajudando-os, Cuidando-os, Para que, Possam, Encerrar, Essas, Tristezas, Silencie-se, Pois, Desde as primeiras, Horas, Os guias, Estão acompanhando, Todos vós, Para que, Cheguem, E possam ir, Em segurança, E em paz, Do nosso Senhor, Que a paz, De Deus, Do Cristo, E Nossa Senhora, Da Conceição, Sempre proteja, Todos vós, Agradecidos,